O que é o rei? Havia chegado o momento esperado. Todos os detalhes e acabamentos estavam prontos para a dedicação do templo e o traslado da arca. Para isso, o rei e seus comissários se reuniram com os principais líderes perante grandiosa cerimônia. E, em meio a tudo isso, ofertas foram oferecidas ao Altíssimo. Mas, definitivamente, o melhor momento de todo o capítulo foi quando Salomão começou a entender a magnitude do evento. Este capítulo está repleto de simbolismos próprios da identidade de Israel. A história de todo o povo e as experiências passadas são lembradas com alguns exemplos, como é visto nos versos 1, 6, 9, 10 e 16. Experiências antigas são lembradas, bastante conhecidas na história nacional do povo. Esta sessão da Bíblia é provavelmente uma das mais profundas e fascinantes já contadas. Como em poucas ocasiões, nesta, Deus se manifestou em espírito e sua presença encheu a casa. O próprio Salomão ficou extasiado, assistindo todo o espetáculo, atordoado e quase incapaz de acreditar. As palavras saem de sua boca exclamando e perguntando, mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter quanto menos esta casa que eu tenho edificado. A cena descrita é o centro de todo o capítulo. A aparição e ascensão do Espírito de Deus sobre a estrutura construída. Um aspecto interessante sobre o versículo 27 é que Salomão engloba duas características básicas de Deus, sua imanência e sua transcendência, cada uma das quais se refere às próprias revelações de Deus. Na primeira delas, é possível ver o Senhor de perto e intimamente ligado à sua criação. A transcendência permite ver um desdobramento como um soberano absoluto e todopoderoso, a quem até o céu dos céus te não poderiam conter, como disse Salomão. O interessante de tudo isso é que este Deus Supremo deseja viver com sua criação e inclusive ouvirá seus filhos. O resto da sessão é simplesmente fascinante e no final dela é registrado que a oferta de Salomão foi monumental que houve uma festa que durou 14 dias. No entanto, no oitavo dia da segunda semana, no final da semana, se foram às suas tendas alegres e contentes de coração por causa de todo o bem que o Senhor fizera. E como não estar alegre se a partir de agora o próprio Deus seria o seu vizinho? Nunca se deve esquecer que nos versos desse capítulo está escondida uma história que nenhum de nós é capaz de compreender completamente. Basta imaginar a solenidade da cena para nos arrepiar pois apresenta um Deus íntimo de cada um de nós e pronto a nos ouvir. Este Deus que os céus não podem conter deseja viver conosco e até dos céus Ele nos ouve e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus para andar-lhes nos seus estatutos e guardar-lhes os seus mandamentos como hoje diz o verso 61 O nosso Deus nos escuta e Ele nos acompanha que maravilha vá para as atividades de hoje com essa certeza Amém